Galera, aqui vamos fazer um vídeo aqui, tô finalizando aqui as furas das peças das portas que eu tô fazendo, galera. Aí de último aqui tem duas peças, galera, eu vou tá mostrando aqui. Essa madeira é muito dura, ó. Essa madeira, essa peça aqui é de IP porque a porta tá misturada, galera. Igual já mostrei no início do vídeo. Aí vai ficar uma peça de peroba ou de IP, uma de peroba e uma de IP. Só na última lá de cima, a parte, numa cabeceira, vai ficar duas de IP junto. Que não teve como pôr porque deu, a quantidade deu foi pá. Essa quantidade de régua dessa ímpar, galera, aí ia ficar todas, de uma outra de outra. Aí ficou duas de IP no final lá. Aí, galera, vou tá furando aqui. Eu já furei uma boa parte, só tem a fura do meio aqui pra furar de um lado. Essa aqui é a fura só do meio, mas porém de dois lados. A de peroba eu vou furar dois lados e mostrar pra vocês, ó. E essa de IP só tem uma fura pra fazer só de um lado. Porque a do outro já foi também feita também, ó. Essa madeira é muito dura, galera. Só que tem uma vantagem que ela fica bem limpa a fura, ó. Não fica com a bassorinha. Quando a madeira é macia, já tem um porém. É macio pra furar, mas fica com a bassorinha, com esse pelo. Depois já tem que tá metendo a grosa dentro pra limpar. Essa aqui não, fica limpinha, ó. A broca deixa bem limpinha a fura, ó. Todas as furas, ó. Não fica bassora nenhuma, não precisa limpar nada. Tudo limpinho. Mas é dura demais, galera. Eu já molei essa broca. A ponta da broca eu já molei três vezes, galera. Pra dar conta de furar essas peças. Aqui é dezoito peças. Aí... Eu vou mostrar, galera. Quando essa broca... A broca na lateral aqui é tipo uma vídeo, ó. Isso é tipo uma fresa. Mostra aqui. Essa lateral dessa broca, galera, é uma vídeo que tem de fora a fora. Por isso que ela limpa muito bem, ó. Ela corta muito bem. Só que ela tá cega, galera. Eu tenho que levar no Belo Horizonte pra esmolar. E eu molo a ponta. A ponta aqui eu molo. Eu consigo molar. Essa frente aqui, ó. E eu a molo. Mas essa vídeo aqui eu não consigo. Aí... Ela não tá limpando muito bem. Ainda mais a madeira dura dessa. Vocês vão ver que eu furo uma fura pertinho da outra, galera. A gente fura uma fura praticamente dentro da outra. Pra depois ficar pouca coisa pra ela limpar de lado. Pra cortar de lateral. Ficar pouco material pra cortar na lateral. Na hora de limpar a fura. Aí o menino vai aproximar bem aqui. Pra mostrar aí o furo. E outra coisa, galera. O primeiro furo que a gente dá. A gente dá um furo nenhum risco. E o outro furo na beirada do outro risco. Se você furar perto aqui. Depois que você for furar aqui. Se tiver vazado aqui. A broca vai ficar fugindo pra cá. Aí não vai furar no esquadro. Então por isso que a gente tem que furar primeiro no risco. Depois a gente limpa. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.